Alguém tá servido aí da frutinha, o Mufu tá preparando sua comidinha, aqui é a cozinha como todos podem ver, ó, microondas, fogão, geladeira, máquina de lavar embaixo ali, tudo bonitinho, aqui ó, espelhinho, eu vou dar aula pra vocês aqui, mesinha, patão no MSN, quem falou que é só brasileiro que é viciado em MSN, ó, patando o MSN, só batendo papo com as namoradinhas dele, aqui tem a plantita, esse quarto aqui é do 3D, né, vamos ver se dá sorte pra gente, banheiro, bonitinho, quarto dos moleques, televisão, cabideira bonitinho, mais uma cabideira aqui, é um quarto normal, né, mas o nosso hotel é muito melhor que o hotel do México Furia, o Mufu comprou uma guitarra do Guitar Hero pra pro subrinderele, é, é a vida aqui, eu vou despedindo aqui, vou mandar as fotos, logo, a gente tá aí, de volta, é, eu, aqui você pula, tem o hotel inteiro, televisãozinha, aí tá, aí mais norma aí, 3 e 4 devem estar no lobby, como eu disse agora, e o de as 12 da tarde? vamos brigar, 3 e 15 da tarde vamos ter que ir pro saguão do hotel, porque nós vamos passear, uhul, venicibite!